Música Ao contrário da obra informal e improvisada proposta pelo Movimento Cavaleiro Azul, o que é muitas vezes denominado o abstracionismo lírico ou sensível, pintores como o holandês Pierre Mondrian e o russo Casimir Malevich desenvolveram uma arte geométrica. Música Malevich foi o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos. Sendo um dos fundadores do suprematismo, desenvolvia uma pintura com base nas formas geométricas planas, sem qualquer preocupação de representação. O quadro negro sob fundo branco de sua autoria, pintado entre 1913 e 1915, marca a ruptura completa com a arte feita até então. No começo da década de 1910, após breve participação na arte cubista, Pierre Mondrian começa a voltar sua obra para a concepção de formas cada vez mais simplificadas. Música Surge então um estilo totalmente não-objetivo denominado neoplasticismo, também chamado deistil, nome retirado de uma revista holandesa que defendia as ideias do pintor, do qual o escultor belga Georges Van Tergerloo fez parte. Música Mondrian simplificou sua pintura até que na década de 1920 começou a pintar telas apenas com linhas horizontais e verticais, ângulos retos e cores primárias. O quadro com posição em vermelho, azul e amarelo representa bem essa fase, usando essas formas simplificadas que para o pintor constituíam na essência do objeto. O trabalho de Mondrian influenciou diretamente a arte funcional desenvolvida pela Escola Alemã de Design, Artes Plásticas e Arquitetura Bauhaus, que funcionou entre 1919 e 1933, e teve em seu corpo docente grandes nomes da pintura como Paul Klee. A última fase da obra de Mondrian foi realizada em Nova York. Nesta, o quadro fica dividido em múltiplos retângulos de cores vivas e as barras negras não estão mais presentes. Sua última série de quadros foi intitulada Boogie Woogie, demonstrando certa influência da cultura norte-americana sobre o pintor. Mondrian, entre os pintores abstratos que começaram a surgir na América do Norte, considerava Jackson Pollock o mais interessante. Este pintor, impulsionado com a valorização da pintura abstrata que ocorreu nos Estados Unidos com a inauguração da Sociedade dos Artistas Abstratos, criou entre 1947 e 1950 um estilo original de pintura, a pintura de ação gestual, ou Action Painting, introduzindo a técnica do gotejamento de tinta sobre a tela, Dripping. Fã do jazz do baterista Gene Krupa e do Boogie Woogie de pianistas como Albert Amos, Polo que pintava suas telas, como esses músicos improvisavam em seus instrumentos. Com gestos bruscos e impetuosos, borrifava, manchava e pintava a superfície escolhida, destruindo os meios convencionais de execução como pincéis e espátulas, definindo a pintura como um meio de emoções intensas. Com essa técnica, produziu em 1950 o quadro intitulado Um, uma das obras-primas do pintor. A arte abstrata surgiu como uma resposta inevitável ao rumo que tomou a arte de vanguarda do século XX. E dentro de suas várias fases, teve como característica principal o rompimento entre a obra e a realidade visível. A arte abstrata surgiu como um meio de emoções intensas. A arte abstrata surgiu como um meio de emoções intensas.